Olá, o vídeo de hoje vamos falar um pouquinho a respeito do transtorno bipolar, essa montanha russa de emoções, de pensamentos. O que acontece no transtorno bipolar? A pessoa, ela oscila, ela oscila de humor, de pensamentos, de sensações, de sentimentos, de uma hora para outra. Pode ter algum evento que sirva de gatilho para isso e às vezes não. E o que acontece? Ela oscila entre uma depressão e uma mania, uma euforia. Então, você imagina a pessoa, uma hora ela está ali na mania, na obsessão e outra hora ela está deprimida, apática. É bem complicado, é bem sofrido para o paciente. O que tem algumas diferenças, algumas mudanças no cérebro dessas pessoas. Ele pode vir de uma hereditariedade, pode vir de um ambiente, né? Um estresse pode desencadear isso, um estresse pós-traumático, pessoas que sofreram algum tipo de abuso, abuso sexual, ou que perderam algum ente querido e pode desencadear essa patologia. Então, a pessoa tem hora que ela está naquela euforia, gastando demais, naquela ansiedade, naquela obsessão, pode durar por meses. Isso, de repente, ela entra numa depressão profunda, numa tristeza, numa apatia que também pode durar por meses. Mas também pode ficar oscilando de uma hora para outra entre a mania e a depressão. O que eu gosto muito de trabalhar com o transtorno bipolar é com a microfisioterapia. Eu tenho bastante resultado com a micro nesses pacientes, associando a leitura biológica, a PNL, a terapia integrativa. Em alguns pacientes eu uso a hipnose, também tem bastante resultado. Terapia informacional, ciclos de vida, também é bem interessante para a pessoa analisar esses ciclos, né? Às vezes elas oscilam com a fase da lua, ou com algum determinado evento que ocorreu no passado. Então, é importante a gente estudar o que pode estar sendo o gatilho dessa pessoa, como que está essa oscilação dela e trabalhar dentro disso. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje. Uma breve conversinha a respeito do assunto de bipolaridade. Espero que tenham gostado. Entre no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube, que lá tem dicas de saúde e bem-estar para você viver bem, viver melhor, transformar a sua vida sempre melhorando. Curta, comenta e compartilha meus vídeos. Um grande abraço e até o próximo!